As ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é paz. A arte chora nunca mais, nunca mais, que seja louco, nunca mais. Cheguei o grande rio da vida, vale como o mundo está, venha a paz que o meu mestre tem, 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 Amamos com o Senhor, o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor, o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor, o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor, o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor, o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor, o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor, o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite. Amamos com o Senhor de glória, dizendo que Ele é, porém, e com fé glória a fina de noite.